e aí eu ouvi também mais um morreu mais um foi mais um morreu eu tô vendo aqui em baixo eu tô esperando ela chegou galera eles chegaram galera eles estão aqui galera meu deus galera minha arma está descarregada meu deus gás eles chegaram e derrubar o muro gás cadê vocês eles chegaram estão no portão derrubando o portão principal a bala não pega mano eles não vieram sozinhos oi vaqueiro abriu a porta da esperança meu deus meu deus acabou bala gás aí depois você pode vir meu deus eu troquei minha arma aqui tô sem bala meu deus trocar rápido eles estão vindo de todos os lados gás meu deus do céu meu deus do céu corre vou ter que ir na mili mano segurar um pouquinho na mili meu deus eu tô vindo para arregaçar a base meu deus o jason quer me pegar o jason tacou uma agulha nas costas meu deus do céu eu já estou aqui eu avisei o maurício não quis se preparar velho tá isso eu vou correr lá para o ponto de fuga mano na boa mano meu deus o jason quase me derrubou meu deus do céu mato de ele tem a machete me derrubou muito zumbi mano é muito zumbi velho vamos fugir velho vamos fugir velho vamos fugir mano tronção cara tem cê tá ligado tem um fone de fuga aqui em cima né eu sei eu tô indo pra lá a escada tá empatada tem muitos zumbi na escada meu deus do céu já tanquei alguns aqui mano consegui segurar um pouco que morre em que alguém ripou mano quem ripou careca porra careca você morreu mano bora morre não mano morre não morre não galera morri o meu deus esse que derrubam são foda mano melhor estratégia aqui em cima olha o zumbi dele ali com a mochila nas costas mano não estamos tancando velho o bicho caiu ali vai mauricio mete bala mano vai mauricio segura aí mano segurei que eu vou recarregar porra mano tá dando moleque por causa dos zumbis gays o bicho lá vai morreu eu ouvi também que alguém morreu mais um foi pro saco grito mano eu tô vendo aqui embaixo tem uma galera né tô conseguindo coisar gays eles estão brabo mano eles estão muito brabo mano e aí já é F base né F base nada mano não vou tomar nossa base segura mauricio segura mauricio segura invadiram lá por baixo mano eu tô com medo se eles vêm pela escada da portaria ali da entrada essa lá quer وجude ok aí caro eu quero ver a para para porra mano ai costinha mauricio ok desenhou ai meu do céu ai 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 dai nossa da血 Eita, caiu Qual que é aí? É River Rose? A gente tá em West Point Morreu também? Morri, eles invadiram embaixo lá Nossa, quebraram tudo lá embaixo Quebraram tudo Mano, eles tão vindo Maurício, vão fugir Maurício? Vamos lá Maurício, vou fugir Maurício, claro que eu falo Bora Maurício, eles tão subindo a escada Maurício Mano, já fugi já Corri pro escuro Me pegaram Pegaram você Maurício? Meu Deus do céu, eu fugi Eu fugi mano Meu Deus, não deu pra ler ainda Guilherme, tá embaçado O maior evento já aconteceu Que servidor até caiu É, caiu aqui também Servidor não aguentou Minha foi Minha foi Minha foi Minha foi Minha foi Legenda Adriana Zanotto